Ai... Ah... Salve todos, o meu nome é o Andy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu estou a fazer aqui um challenge. Nenhum de vocês... Não, não, nenhum de vocês pediu. Basicamente consiste em quê? Supostamente há um espírito chamado Charlie, wow... Que nome também? Um espírito? Charlie? Sério? E basicamente nós fazemos perguntas e ele diz sim ou não, como vocês podem ver aqui nesta folha. Isto explodiu na internet, toda a gente andava a fazer e eu vou experimentar. É... portanto bora lá. Charlie, Charlie, are you here? E acabou o vídeo por aqui, pessoal. Ok, vou tentar uma última vez para ver se resulta. Se não resultar, o vídeo fica por aqui. Charlie, Charlie, are you here? No! No! Ah... ok... Ok, eu pensava que ia estudar a real. Bem, se estás aqui, Charlie, eu vou te fazer alguma pergunta. Tu achas que eu tenho piada? Really? Ok, próxima pergunta então. Charlie, Charlie, os meus vídeos têm piada? Pá, mas os meus vídeos não têm piada, eu não sou bem engraçado. O que é que estás a querer dizer? Eu tive que buscar uma cadeira porque eu estava-me a cansar. Charlie, Charlie, a minha namorada gosta de mim... Menos isso. Ou menos... Obrigado, Ana. Obrigado. Charlie, Charlie, tu achas que eu imito o PewDiePie? Caralho, peraí, não gosto. Filha! Charlie, Charlie, achas que eu sou gordo? Até ele acha que eu sou gordo, meu? Vai lá, mas é só um bocadinho, só um bocadinho. Eu só acho um bocadinho que eu sou gordo. Ok, vamos fazer a derradeira pergunta. Charlie, Charlie, os Illuminati existem? Ok, agora uma pergunta mais... Charlie, Charlie, achas que eu vou ter futuro no YouTube? Porque ficou atrás. Acho que o Charlie não sabe. Ok, para finalizar.. Charlie Charlie, tu és real? NÃO! Ok, obrigado, Charlie, por teres estado cá. E grandejo que sim senhora, por teres tirado parte do teu tempo não existente. Por teres estado cá... É... O que é que eu ia dizer? Mas agora tens de ir embora Mas eu não quero Mas tens mesmo que ir embora Mas eu não quero Mas tens mesmo que ir embora Não vou E podemos ficar assim então Como é que é, Charlie? É preciso ir aí, ó Charlie Ó Charlie, tá bem, tá bem Bem, bem Bem pessoal, isto foi o desafio do Charlie, Charlie Ele não existe, se não repararam Ele não existe Mas vocês queriam que eu fizesse este desafio Então eu decidi fazer só mesmo para me divertir um bocadinho Para me divertir um bocadinho Só a mim, mãe Para nos divertir um bocadinho Espero que tenham gostado Se assim não se esqueçam de deixar o like Comentem sobre o que acharam E partilhem com os vossos amigos Para se reivindicar mais O meu nome é Wann E beijos na próxima PEACE NÃO E o que é? Tá bom E o que é? O que é que isso quer dizer? É uma cena que eu tenho Não, terei, terei Qualquer coisa assim Não, não tenho sinais de bagar Que ela não há menos Charlie, Charlie A minha namorada gosta de mim Charlie, Charlie A minha namorada gosta de mim Charlie, Charlie A minha namorada gosta de mim Tem que ser um bocadinho mais Ai Estás a transpirar? Eu estou Ai, por que descansar? Estás a frio depois Me puxa mais um bocadinho mais para baixo Só um bocadinho mais para baixo Já acho que estou a atarracar Não, 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 não Estou a falar à câmera Mesmo em si O pau atrás Não, deixa aqui Assim Assim Pronto Era só baixar Let's go Tchau